Eles cantam. A gente não vai errar, não! É, mas acaba errando, né? E quando erra no jogo, vai parar no paredão. Pô, pega o pé, tá ali que tem, tá? Bruna, Gustavo e PA estão na mira. Você decide quem sai. Às vezes eu acho que não dá mais tempo de correr atrás do Brasil. Publicou quem decide. Hoje, depois de um lugar ao sol. Eliminação. Mais um participante deixa o BBB. Obrigado.